Vamo lá gente, vamo! Gizga e William É, esses dois jogam bastante juntos, então tipo Eles não são estranhos aí no M1 Mas cara, o Gigas é uma milionada Muito boa cara, tipo, chega a ser absurdo Sim, nossa Eu andei treinando com esses tempos Cara, ele melhorou bastante, mas É um Luigi e o Bowser Jr. não sei de como Né cara, então 48% de seco Mas cara, você não tava aqui, mas eu tinha o Blast O Gigas foi em segundo né Nossa, o Gigas jogou pra caralho com o Zizek Esse pariu Foi em 3-2-3-2 na final O Zizek ganhou por muito pouco Cara, eu queria que o Gigas tivesse ganho velho Também Ah, mas ele ganhou um sorteio Ah, mas o Gigas merece Eu não sei, mas o Gigas merece Eu quero ver ele ganhando no campeonato Quero mesmo Ele é um player dedicado, tá ligado? Se ele se esforçasse tanto fisicamente quanto se esforça pro jogo Eu não sei de agora Mas enfim Mas enfim Mas cara, olha o que eu falei O Luigi já tá A 120, até esperei O troll pra falar É Se ele pegar um bom troll agora ele mata Não cara Um Smash Attack O BJ Eu não mando porcentagem O BJ não tem que o troll Não, eu tô falando do Luigi Eu acho que não, o Luigi tem O Backthrow Eu acho que não, porque Mas o Bowser Jr. é gordo Então, isso que eu ia falar O Bowser Jr. é gordo Sim, Starkling O Gigas tá jogando melhor Só porque Agora é um Agora eu acho que matou Porque é muito mais surrange Os dois podem morrer Os dois podem morrer Eu ficava morrendo Belo tipo de grab ali Viu? O Bowser Jr. não matou A partir de grab Ali eu acho que o Gigas podia arriscar com o ABD no chip É... Na Red Guard Mas ele mandou bem ali no... Foi no Back Air Foi no Back Air Porque ele conseguiu a kill O que importa Cara Foi um exame na testa da criança Foi tipo Ele meteu algum Tipo a chapa assim PAAA E agora é a partida Mas uma coisa que o Que o Gigas fala muito É que Bowser Jr. gosta de Battlefield Se o player que ele está enfrentando Não gosta Eu não sei como que é o Will Que estão de PS Mas é um stage que o... Tipo o Gigas pessoalmente gosta Eu acho que ele gosta pelo menos Então... 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 Tipo eu consegui Tipo eu consegui Combi todas as opções Não consegui Todas porque ele não é um Cloud Da vida obviamente É Porque é só o Cloud É o Cloud Nairzinho cortando ali Achando as minhas do... Ai ai E você sempre se mexe seco Que o Will tá dando velho Tá metendo o dedo ali Cara Eu tô com medo disso Porque tipo eu sei que eu vou levar Tá ligado? Tá ligado E isso é bastante isso cara E... Ele já foi divido acho que umas... Duas vezes na partida Acho que... Ele volta Ele volta Ele volta Tornadinho velho Eu acho que ele não voltava Ele voltava Será? Acho que ele voltava Cara eu nunca duvido do recobre do Bowser Jr. Eu nunca duvido É o Will também não duvidou Exato ele já vai pra garantir Tá ligado? Eu acho que tipo Ele tava na altura certinha Pra... Pegar tipo... Certinho Tá ligado? Aquele negócio que O cara parece que não vai pegar Aí ele me passa no frame Exato esse mesmo Tipo o Nandorff assim É tipo isso Agora que o M2 aí... 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 O Geek Geass voltou pra... Pra... Pra Battlefield É... É um stage que eu acho que ele gosta Pelo menos Porque... Eu sempre vejo ele pegando stage Aham Mas eu... Eu não sei se é um stage muito vantajoso pro... Pro... Pro Luigi Ah tá Pro Mario eu sei que é Tá ligado? Mas pro Luigi eu não... Não sei se falou que o Backstroke mata né Como é que é o... Aqui o troll do... Como é que é a parte horizontal da... Cara... É... Eu acho que é grande Eu... Eu acho que ele é tipo teto Tá ligado? Mas eu acho Eu não sei Eu só jogo Eu não manjo Dos status do joguinho É... Eu não jogo Ninguém manjo Então... Só tô aqui Porque ninguém me é safada rara Mas enfim... O importante É a intenção Exatamente O Geass tentou ali... Quimpar mas... Cara... O flip coin... É aquele resetzinho tá ligado? Que você não espera Muitas vezes você acaba morrendo por isso Sim sim Quase... Viu? É por isso que eu falei Viu? Ele volta velho Mas assim é bem riscado Não cara... Mas o... O Geass foi treinando isso Durante um bom tempo Então... Tipo... Nesse caso Ele sabe o que faz Ele sabe o fixo exato Do... Do que o carrinho tem que aparecer ali Você tem o tornado? Beleza eu tenho uma broca Ele foi... Que matou... Ele foi... Do mesmo jeito... Foi a broca que perfurou o Celso ازul Deu até o jogo Como diria o sábio Pikachu Ai ai Como dizia... Em sabios antigos O mundo gira Vacilão Roda Mas... Que dó velho Tipo... E se não me engano é só o lado esquerdo De Metal Facebook Que acontece isso Mas, é uma partida ganhável pra... 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... Sim, sim... O Will tá tipo na vantagem, o Will tá pensando Ah, eu ganhei o Game 1 Tipo, eu não quero que o Kikigas ganhe, tá ligado? Mas eu... Eu posso ficar mais de boas, exato Porque eu tenho Game 3, caso eu perca Eu acho que o Kikigas podia usar essa opção off-stage, velho Assim! Exatamente assim! Ele fica assim, Kikigas! Ele fica assim, ele é uma explosão que dá um dano muito bom É, um dano bom fica assim, velho Então tipo, ele não sai perdendo, tá ligado? Mas tipo... Em situações que ele pode... Perder uma chance de dar uma diária de fundo Mas que é culpa que eu não vejo ele fazendo frequentemente Ou tem que ser como um down-air O que a gente viu que é eficiente Os dois aí... Um player a 100% e o outro a quase 100% Então eu... Eu tenho a certeza que um f-bash dos dois Massa, tipo, certeza mesmo Tem que estar na ponta errada do estágio Com o diário dos deuses pra não morrer Sim É, eu estranhei ali o Will ter dado um... Mas o back-air finalizou, finalizou, com certeza Cara, o back-air do Luigi é uma porrada doída, velho Nossa senhora É melhor que o Mario? O Mario também é bom pro concede Cara, eu acho que é um po... Eu acho, eu não sei Eu não vejo muito frame da frente do Luigi Mas eu acho que é um pouco mais forte Tchau Tchau Obrigado.